Tua formação, você estudou, mas você estava falando para a gente de um congresso que você vai todo ano. Que congresso é esse? Dá a dica para quem não... Na verdade, depois que parei de jogar, gostaria de estudar muito mais do que eu estou estudando, devido ao tempo de trabalho, mas fiz diversos cursos, cursos importantes. Mas o principal que discute futebol na veia mesmo é um congresso na Inglaterra chamado Leaders in Football, que é um congresso onde reúne a nata da nata da nata do futebol mundial. E isso está aberto ao público, pode comprar, pode entrar, participar, mas ali é discutido coisas incríveis, tanto de donos de clubes, investidores, treinadores, arbitragem, tudo que você possa imaginar de 90 minutos está envolvido ali. E ali é uma aula de troca de experiência, realmente. Tem a pergunta aí, quantos brasileiros você costuma ver lá cada ano? Olha, da primeira edição que eu fui, não tinha quase ninguém. Agora, das demais, eu comecei a ver um ou outro pouco, mas vê, muito pouco. E que mês que cai isso aí?